Literatura de Cordel, imagens do sertão aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o cordel de número 461, de um total de mil romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no nosso canal Literatura de Cordel, imagens do sertão. Então com esse romance, nós vamos gravar o romance de número 461, de um total de mil romances de literatura de cordel. Mas antes, meu amigo, minha amiga, eu queria falar aqui com o seguidor, com o querido seguidor, Roberto Antônio Araújo. Ele falou que é muito bom relembrar a infância e a adolescência e mandou um abraço pra mim, um abraço pra você, João Carlos, desse seu escrito Roberto Antônio Juazeirinho Paraíba. Ele falou que é deficiente visual. Um grande abraço pra você aí, Roberto Antônio Araújo. Roberto, infelizmente, meu querido, eu não encontrei o romance Paulino e Helena, tá bom? Eu fiz aqui uma busca rápida e não encontrei. Eu vou pedir para o meu filho procurar melhor pra você, tá bom, meu querido? Se nós encontrarmos o romance Paulino e Helena, ou Paulinho e Helena, nós vamos gravar assim pra você com toda certeza, tranquilo? Roberto Antônio Araújo. Um grande abraço aí pra você, meu querido seguidor. Pessoal, com esse romance, como eu falei, nós vamos gravar aqui o romance de número 461. Eu peço a você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você procure aí o botão inscrever-se e deixe-nos aí a sua inscrição. Saiba que é muito importante quando você se inscreve no canal Literatura de Cordel Imagens do Sertão. Eu também peço a você que compartilhe o canal com aquelas pessoas que você sabe que gostam de literatura de cordel, pelo WhatsApp, pelo Facebook, tudo isso ajuda muito. E também eu peço a você que deixe o seu like, o like é muito importante. Nós vamos ler aqui, pessoal, com este romance, é do Apolônio Alves dos Santos, O Beberrão que lutou com o diabo na Sexta-feira da Paixão, é isso mesmo, O Beberrão que lutou com o diabo na Sexta-feira da Paixão, do autor Apolônio Alves dos Santos. O Satanás é um vulto descendente de Luzbel, que foi expulso do céu pelo anjo Gabriel, e mandou-lhe para o inferno, porque contra o Pai Eterno se tornou muito infiel. Por isso, qualquer cristão que é desobediente, o diabo se avizinha muito traiçoeiramente, a fim de seduzir ele, especialmente aquele que de Deus está ausente. Quanto o fato que se deu no Engenho Riachão, com a Mâncio Cajazeira, um sujeito beberrão, por ser bruto igual cavalo, o diabo quis levá-lo sexta-feira da paixão. Cajazeira, além de bruto, era metido a valente, quando estava encaixaçado, era demais imprudente, no lugar onde chegava, a todo mundo insultava com seu jeito impertinente. Nunca aprendeu a rezar, não conhecia a oração, era como um animal, sem Deus, sem religião, era uma alma perdida, só o jogo e a bebida, era a sua profissão. Chegou em uma bodega, sexta-feira da paixão, queria beber cachaça, mas o dono disse não, é melhor deixar de graça, hoje não vendo cachaça, nem que me pague um milhão. Disse isto e foi entrando naquela ocasião, porque a mulher chamou para fazer refeição, quando ele se ausentou, a Mâncio logo passou para dentro do balcão. E naquela ocasião, a Mâncio Cajazeira, uma garrafa de pinga, retirou da prateleira e disse para um freguês, se disseram português, entra na minha peixeira. Quando o dono da venda saiu de dentro para fora, o Mâncio Cajazeira já tinha sido embora, resmungou o vai-te-desgraça, não viu que sua cachaça também foi naquela hora. A Mâncio mais adiante abriu o litro de cana, sentou-se em uma sombra de um pé de cajarana, tomou um porre e dormiu, passou o dia e não viu, no fogo da carraspana. Acordou-se muito tarde, quando a noite já caía, ele tinha que passar numa grande travessia, um lugar meio assombroso, onde o fantasma horroroso sempre ali aparecia. Era uma mata sombria, muito esquisita e escura, Cajazeira tomou logo o resto da pinga pura, e disse agora eu sou brabo, brigo até com o diabo, se vi a minha procura. A Mâncio, já quase bêbado, seguiu a sua jornada, puxando o fogo da pinga, não tinha medo de nada, se fazendo destemido, corajoso e decidido, entrou na mata fechada. Quando chegou bem no centro da mata, foi avistando, o vulto na sua frente, com os olhos faiscando, em Amâncio deu um gogo, vendo as tochas de fogo, seus olhos encandeando. Nisto o vulto foi falando, com uma voz cavernosa, aproveite seu amanso, a hora silenciosa, você se diz muito brabo, que briga até com o diabo, agora sustente a prosa. Quem é você? Perguntou o Amâncio Cajazeira, ele disse um seu amigo, venho de outra fronteira, vivo sempre a procurá-lo, e hoje tenho que levá-lo, que você queira ou não queira. Amâncio disse, vou nada, eu sei que és o diabo, mas eu sou o forte e valente, não tenho medo de brabo, não venha com brincadeira, senão lhe meto a peixeira, mesmo no tronco do rabo. Nisto o diabo partiu, pra cima do beberrão, deu-lhe uma grande rasteira, botou Amâncio no chão, naquele grande alvoroço, botou-lhe o pé no pescoço e meteu-lhe o esporão. Nesta hora o beberrão, vendo-se subjugado, estribuchava no chão, igualmente um touro algemado, mas deu um arranca-rabo, meteu os pés no diabo, que ele caiu sentado. O diabo disse a manso, seu bilheteiro safado, você hoje vai pagar tudo o que fez no passado, já o tenho em meu caderno, você vai para o inferno, hoje em meu lombo escanchado. Você está enganado, Amâncio lhe respondeu, com a coragem que tenho, nunca ninguém me venceu, você não me intimida, sua vontade é perdida, seu esforço não valeu. O diabo disse a manso, você não tem proteção, que também és satanás, em figura de cristão, no meu laço você cai, se renda que você vai, para a nossa habitação. Nesta hora o beberrão sacou um grande trinchete, foi empurrando no diabo, mas ele deu-lhe um soquete, que ele saiu voando, e depois saiu rodando o que parecia um rodete. O diabo novamente, investiu muito em fezado, atracou-se com Amâncio, com um furor condenado, soltou uma bufazeda, e vomitou labareda que o deixou chamuscado. Disse o diabo, você vai, comigo por bem ou mal, de repente transformou-se no monstro descomunal, que Amâncio quis correr, gritou, vinde-me valer, Santo Deus Celestial. E foi cruzando os braços, em forma de uma cruz, disse, valei-me Maria, Santa Mãe de Jesus, defendei-me do perigo, livrai-me deste inimigo, por vossa divina luz. Nisso, o diabo ficou, de pelos arrepiado, fez uma careta horrível, de olhos esbugalhados, e olhava furioso, vendo Amâncio fervoroso, com os dois braços cruzados. O velho Amâncio, depois que o diabo fugiu, uma enorme quentura no corpo todo sentiu, queimando como uma brasa, ele correu para casa, chegou na porta e caiu. A esposa do Amâncio, quando o dia amanheceu, abriu a porta e foi vendo, logo expôs o seu, dormindo ali desmaiado, quando acordou-se assustado, contou o que sucedeu. Amâncio, velho, exemplou-se daquele seu proceder, conheceu que neste mundo existe um grande poder, de Deus nosso Criador, em qualquer hora que for, ele vem nos defender. Amâncio logo entregou-se à Santa Igreja Romana, logo se regenerou, vivendo sem bebê cana, esqueceu toda a cobiça, sempre assistia à missa, sete dias da semana.